Cuspe meu rima, todo tipo maca É mais um hit, nós vamos placar Subindo pro topo, acendo devagar Quero sair de casa, ela quer me dar um chá E é tipo um, explotei a cena, acabou E é tipo um, explotei a cena, acabou Chore, dá um sorriso e pausa pra foto Pasa pra foto, foi o tempo em que eu tava só Hoje eu tô louco, enche o meu copo Enche o meu copo, chora, joga a bunda, faz eu perder meu foco Perder meu foco Tudo na cena, todo tipo maca Dei no dia do dia, meu irmão é que vou me placar Subindo pro topo, acendo devagar Quero sair de casa, ela quer me dar um chá E é tipo um, explotei a cena, acabou E é tipo um, explotei a cena, acabou Bum, 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 bum Vida bem simples, louco e gás Muito raro, e eu lembro, é Sué que nunca visto flores de um cruzado Muito chato, deixa eu falar pra você Fala aqui, YouTube, é o teu boy Evan, Evan, Evan Olha ele comigo É o crá É dinastia É Desce aí, vamos reagir pra Suu, suu Não pode ser nada, produção de Caio Passos, mano Barru, damu Barru, damu, quer dizer que não pode ser nada São blus São blus É isso, produção de Caio Passos, mas nega, sem mais demora Deixa eu ler seu computador, escrevendo o canal E vendo que o sol pode pedir no relácio, mas eles mandam botas aqui Ei, 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 compre as peças da Barru, nega Listen, Lakers Legend West and Peace Colby É isso, vamos deixar o link da loja aqui na descrição Link do Instagram Link do Instagram da Barru E aí do Instagram da Barru Let's get it, motherfuckers Escuta a música do fundo Escuta a música do fundo e vamos pro Piri Joe Sim, sim Não pode ser nada, eu gosto muito destes moleques, mano Gosto muito destes moleques Fabinho tem o sol E aí É o Ritual E aí E aí Suu Uau E aí E aí A música E aí É sempre o pavê do Lumprrunga Ele ama o Lumprrunga E aí E aí E aí E aí Faça a bola Fomei, passa a bola No Lengoa King tamo fazendo Marola Ontem encontrei a Nath do tempo de escola Melheva antes, soja na câmera bola Fazendo passinho com os que a chamar a atenção Terrubo o copo caindo, passando, boladão Sempre voo indo, tamo a frente, elevando o padrão Eles não entendem e acham estranho, foda-se então Hum A mina ama dança no sol na veste Não tem conversa, não peita as peças E o tempo é dinheiro, eu tô vivendo com pressa Mano não se estressa, vai parar com essa Sei que ela se amarra, não se vede, que não presta Mano não se estressa, vai parar com essa Sei que ela se amarra, não se vede, que não presta Mano não se estressa, vai parar com essa Sei que ela se amarra, não se vede, que não presta Mano não se estressa, vai parar com essa Sei que ela se amarra, não se vede, que não presta Hoje vai ter barulho, eu chamei a tua amiga Sim. Apenas um pouquinho Se não dá pra você deixar pro pai Se não dá pra você deixar pro pai Apenas um pouquinho Acho que ela curte o minha vibe Tô fazendo o que você não faz Se não dá pra você deixar pro pai No meu show a sua bitch, vai Acho que ela curte o minha vibe Vai parar com essa Eu não posso dizer Ei, ei, ei Vai parar com essa Se não dá pra você deixar pro pai E aí, mano, caiu o Fabinho Mursonho Caralho, desce, mano E aí, moleque, mano, os moleque tem o salso, mano Os moleque tem o salso, só quero ver se os moleque fazendo sucesso Não pode ser nada Desce, não pode ser nada Eu quero ver se os moleque fazendo sucesso no país todo, tá ligado? Os moleque tem o salso Caralho, esses moleque são muito bravos Eles sabem fazer trap, tá ligado? Eles sabem fazer trap, eles tem a vibe Tem a vibe deles, tá ligado? Gastam onda nos clipes, tá ligado? Tem a salsa É a essência do bagulho, mano É isso, mano Aí Ficha técnica, música, su-woo Artista, não pode ser nada Caio Passos, Bix Composição, Fabinho, Raul e Raul Zito Salve pros três, os três quebram o mundo Produção musical, Caio Passos Captação do voz, 7773 Music Direção do clipe, J.O.Q. Produções Roteiro, J.O.Q. Produções Direção de fotografia, J.O.Q. Produções Edição, FX E finalização, J.O.Q. Produções Produção executiva, Plinta Instagram, não pode ser nada E é isso, mano, niggas Ei, parabéns pelo trap, mais uma vez, mano Mais uma vez, eu já virei fã desses moleques, tá ligado? Já, já são, tipo, já estão na lista de artistas que eu entro no meu Spotify e escuto É isso Eu sou um dos ouvintes mensais dele no Spotify Nós reagimos a três músicas dele, né, mano? E tipo assim, eles não erraram em nenhum Não erraram em nenhum 3 a 0, fácil É, mano, os moleques só estão esperando o Spotlight Só estão esperando os holofotes virarem pra eles Porque eles já estão prontos, mano Mais prontos do que muitos que já estão com os holofotes, tá ligado? E é isso, mano, niggas Sem mais demora, deixe seu like, seu comentário, seu comentário, seu comentário, seu comentário E se você não pode perder nenhum lançamento desse time Mada, foca só Right here, diga-nos Tia, bitch With our best set Outro